Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Force Elexa No episódio passado a Cirila me apagou e foi para os negócios lá fazer os negócios sem mim Não é aqui que eu tenho que ir não, isso aqui é de outra coisa, lembrei errado Aí depois eu fui com a Cirila e encontrei lá os reis que estavam fazendo várias doideiras Ah, eu estava achando que eu poderia entrar aqui para poder voltar lá para o Gusk e conseguir salvar, né, geral Porque aparentemente nada mudou e está todo mundo meio morto Até que tudo se prove ao contrário Eu vou dar uma olhada no mapa, o mapa é aqui do lado Não falo onde é que eu tenho que ir, né Mas existe a possibilidade de talvez eu ter que ir no... Na entrada ali do palácio Do trono, né Porque se eu lembro bem, né, a entrada para o Gusk principal era aqui desse lado Ah, eu faço a aleta viva Não dá para entrar Ah, por que que não dá para entrar? É, eu percebi que na real eu estava sendo burro porque tipo, eu fui em vários lugares do castelo Só faltou eu ir em um lugar muito importante, né Que é o quarto da Cirila Aí, já na cara aqui, já eu estava vendo O que a Cipanadena está aqui? Não pode ser O que que houve? O que está havendo? Ih, é a Cirila mesmo, ela está falando dos céus Ah, pelo amor de Deus Vamos logo, sai no pau mesmo Por que você disse isso agora? Eu te amo também Ué Ô, caraca, está virando Megazord Que é isso? Papapapand É um, é meio Sailor Moon também, né Com a botinha Passando as fitas assim bonita Ih, a nossa Fortaleza virou um helicóptero Está havendo O selo foi quebrado O selo foi quebrado, mas como? Zenus, o que está acontecendo? Ah, ele vai contar para ele Então a Artun vai presumir que a Cirila está morta e jogou a espada para ele Vamos lá, nós devemos meter o pé agora J, está pronto? É isso aí Vamos lá, rapaziada É, o bagulho é doido ali mesmo É que geralmente o pessoal consegue Uma parada que voa Tipo Não costuma ser tão perto do final do jogo, né Geralmente é assim Você passou Só 60%, 70% do jogo E aí você consegue um vehicle que voa Tá, agora eu tenho que sair por entrada Saída normais? Quem está comigo? Ninguém está comigo Oh, é aí Já ia dar bobeira Ok É, agora eu não vou ter mais dinheiro Então nem vou dar mais mifles para ele Nem sei se eu tenho mais 3 mil mifles É para ir pela entrada número 1, né Que nem é a entrada Nem é a saída, quer dizer Caceta, meu Deus do céu Ah, é aqui mesmo Vamos embora Ih, rapaz Aqui já na cara do negócio Pô, esse bicho Só de matar o bicho Eu ganhei 8 mil e bodoada Eu acho que não é todo monstro Que eu consigo sugar vida Por exemplo Talvez Parada meio máquina Sei lá Eu não consiga sugar vida Porque não tem vida No que não tem vida Tá bom Ué Tem gente viva ainda? Ah, tá Será que essa espada aí ativa É, pelo visto não Oh, caraca Eu estou preso Ah, tinha uma pilastra ali Que eu nem tinha visto 17 mil mifles cada pedrinha Muito bom É, pelo menos agora Eu não vou precisar mais Me preocupar com gente atacando O meu O meu barco Minha portaleza Ah, rapaz do céu O que foi isso? Tá É, voltei aqui Onde é que eu tinha morrido Agora, cara Tem que ficar, tipo Uma tensão muito absurda Com esses bichinhos Que ficam aparecendo no chão E também O que acontece É Eu fiquei ciente De uma coisa Eu não posso parar de bater Se eu parar de bater Para me movimentar Eu realmente estou sugando Tipo, muita vida Na minha porrada Mas, aparentemente Eu não estou com uma defesa Tão boa Quanto eu achei que eu estava tendo Caraca do céu Mas se eu for batendo neles Eu fico mais tranquilo De HP Mais ou menos Mas aqui os bichos São leideira pura Rapaz Tanto que Assim Já subi dois levels Neste que eu estou aqui Ah, não Até os bichos de metal Eu acho Não sei Não sei se é a Reader Que está me reenlando Ué Ah, a camisa é pronta Rapaz Do céu Só um puta monte Online Isso aqui é o que? Weapon Attack Eu queria uma Darkness Defense Uma coisa assim Do tipo Sabe Ah, não dá para matar ele Porque Ele é bichão Pica Que só Só morre Depois que os Coleguinha morrem Marmei, irmão A quantidade Ué Mais um Já vou ter que voltar Na cidade Para dar uma Carga No meu bagulho Porque porra Eu estou ficando Sem porção nenhuma E também Eu estou com um porreiro De Mifrio Para gastar É um lugar Que também Se eu chegar na entrada Sair e voltar Eu já vou conseguir Upar na moral Porque os bichos Estão dropando Mifrio Que é uma Nossa senhora Ok Vamos seguindo Para explorar Mais esse lugar Maravilhoso lugar Onde Fica surgindo Um robôzão gigante Nos corredores E os capetinhos Puxando o seu pé Do meio do nada Maravilhoso É aqui Mó cara de lugar Que dá para entrar Ou tem que passar Em secreto Sei lá Tec, 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 tec Oh caramba Fui bombardeado Quando eu roubo Assim do nada Minha vida Chegou Num pentelésimo Para o momento Que é isso Em todo canto Que tem esse bicho Pô Eu já enfrentei Esses robôzinhos Antes Eles eram Extremamente mais fracos Rapaz Tá Vou indo Nessa direção Aqui agora O primeiro foco Vai sendo explorar Né cara Depois Eu vou me virando Pra fazer Qualquer coisa Bora Na saroca Geral Ah já morreu Geral Tá bom Então vou usar Meu especial Zão Para quebrar Pedra Opa 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 Jote Fala Do jeito Que eu estou Passando Perrengue Para Para conseguir Matar Vai vestindo Essas pedra Eu não consigo Fazer Nem Reza Braba Ah Eu vou morrendo Quando eu vou ficando Com muito Stun Porque eles Dão Stun Pra caramba Quando estão Puxando Em pé Eu vou acessar Dê com saída Credo Credo Vai ficando cada vez maior Eita Capetão de duas espadas E mais um desses Não sei como é que eu estou De dano Quanto a esses caras Mas Tá Eu não posso Bater nele ainda Credo Credo Agora apareceu a trupa De um lobão Inteiro Digamos Ah Eu errei o especial Tá bom Caceta Está começando a dar Uma suspeita De Pico de luz Então Eu vou Cortar o vídeo Pra começar ele de novo Agora Prontinho Agora Tudo tranquilo Já aproveitei E fui na Opa Stun Ataque Já aproveitei E fui na Fortaleza Botei alguns Pontinhos Algumas coisas Vendi Os itens Que estavam Comigo Botei Uns pontos Lá No Robot Killer Pra matar Esses robô Aí Eu acho Que vai ser Mais fácil Já acredito Que eu esteja Batendo Bem melhor Tá vivo Não 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 Tá mais E também Botei Uns pontos Desse demônio Aqui Pera Diga Né Desse demônio Não Nem Demônio No Geral Será Demonia Aqui Uma parada Assim Tipo Demon Slayer Algo Assim Tipo O Cadê Opa Já sei Que tem Algo é muito bom ali do lado rapaz, é muito mithil que eles dropam, que isso jesus isso aqui não tem nada nesse ladinho, tá bom, vou ver aqui pra baixo o que que tem ô credo, jesus, sai daí, sai daí ih, não é só capetinha não, agora tem capetão também, meu deus do céu senhor, eu nasci pra te chamar de voo preciso de um luxo de oração pra acabar com esses demônios ai, que nossa senhora quase me deita várias vezes, ai ai ui ui e tipo, eu já to com resistência a storm máximo e mesmo assim eles atrapalham pra caramba hum, do lado do robô tá, eu sei que vou vir 3 ah, é que os robôs to tranquilaço né, esses robôs assim não sei de onde eu vim, acho que não né, não ô rapaz ô rapaz tá bom, cheguei onde que eu tava dessa vez se deus quiser eu não morro ué ué pra mim eles acumulavam daquele lado mas tudo bem rapaz do céu ah, entendi porque eu tava tendo tanta facilidade pra morrer porque esse bicho ai com uma pancada ele leva a minha vida quase inteira tipo, eu to agora que eu to vendo pra não pensar aqui agora eu acho que eu to uma definição ótima de canhão de papel não era muito bem o objetivo pra mim que pô até uns tempos atrás ali eu tava aguentando tudo quanto era pancada que me jogavam jogava daqui jogava de lá eu tava suave tá roubou acho que eu tenho mais tranquilidade do que gigante foda são esses minhãozinhos minhãozinhos qual o nome daquele maluco? ah, o Miguel Couto o Miguel Couto é uma escola de Cabo Frio já fiz ENEM lá ué ué gente, descine quem é o boyzão de vocês é você então né não, você também não ta levando dano ainda então não é você foi? aí abriu a passagem pra começar a progredir nesse lugar absurdo porém eu vou fazer o seguinte cara eu tô eu tô levando um pau muito absurdo eu vou upar eu vou finalizar o vídeo por aqui e eu vou dar uma upada eu vou dar uma melhorada pra poder prosseguir pra esse canto aqui porque senão sem condições sem condições não quero passar o perrengue que eu tô tendo que passar não então até o próximo episódio é nóis e agora vamos lá Vamos lá.